e aí galera que 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 a quarentena não faz com cidadão né só em casa no youtube fazendo besteira aí ó é uma semana de produção aí para fazer essa gaiola aí ó ficou show viu e tá um pouco a cordona só tem 24 número de alguns aí do grupo né eu vou encher encher os outros compartimentos tá tudo prontinho mas tá vazio e outro aqui outro aqui tudo no esquema raçãozinha alguém para beber atrás tá show viu velho foi boa